Eduardo, eu tô na academia faz um mês e meio, é bom eu começar a tomar a creatina? Se sim, qual você indica? Só ectomorfo. Vamos lá! Sim, creatina eu recomendo pra qualquer um, independente se faz 20 anos que você treina, que você começou agora, porque a creatina ela aumenta a sua energia, sua força, tá? Com o decorrer do tempo, como eu falei aqui na pergunta anteriormente. Então, é sempre interessante você utilizar a creatina, não vai dar pedra no rim, não vai reter água corporal, o homem pode tomar, a mulher pode tomar, espinhas não tem nada a ver, tá galera? Por mais que vai ter gente aí que vai falar que tem, não tem. Se você tiver uma pré-disposição aí, você vai ter, mas não é por causa da creatina, tá? Então, vai muito de cada pessoa, né? Claro, mas você pode comer chocolate e ter espinha. Tem gente que come 18 barras de chocolate e não tem espinha, então vai muito de cada pessoa mesmo, tá? Mas creatina é o melhor, se você falasse assim, Maurício, eu tenho dinheiro pra comprar um suplemento, qual suplemento eu compro? Compro a creatina, porque o resto você consegue por meio da alimentação, tá? Se você comprar alimentos específicos, a creatina você também consegue, mas você vai ter que, pra ter 5 gramas de creatina, você tem que comer 1 kg de carne. Então, é complicado, né? É complicado você conseguir tudo isso. Então, a creatina é o melhor suplemento que você pode comprar, tá? O que eu indico é, por exemplo, da Profit, muito boa, puri. E tenta comprar as puris, tá? Que tem uma pureza maior, Criapuri, né? Que vem a matéria-prima lá da Alemanha. Praticamente todas são hoje no mercado, tá? Até a Max Titânio, que não aparece lá, Criapuri, mas utiliza essa matéria-prima. E hoje, até por causa do preço, você pode até comprar creatinas misturadas com carboidrato. Vai perder um pouquinho a questão do tanto de creatina que vai ter, mas é um custo-benefício ainda, né? Porque realmente tá bem cara a creatina, né? O Rogério aqui, como funciona seu acompanhamento no seu treino mensal online? Vamos lá, Rogério. A consultoria, ela funciona da seguinte maneira. Você vai adquirir lá, independente do plano que você escolha, mensal, trimestral, semestral, anual, todos os planos vão estar inclusos. Toda a parte do treino, de acordo com os dias na semana que você pode treinar. Toda a parte da dieta, com opções de alimentação por horário. Três opções de alimentação de acordo com os teus horários, tá? Toda a parte da suplementação, os melhores suplementos, o que for mais indicado pra você. E você tem o suporte diário pra falar diretamente comigo, tá? Então realmente é muito completo, tem um preço muito bom. Você pode parcelar no cartão, é bem tranquilo mesmo, tá bom? E tem planos a partir de R$99,99 que é um mensal, tá? Então vale muito a pena e assim que você adquirir a gente já começa. Dá uma olhadinha no site, é só clicar nesse primeiro link da descrição aí, tá bom?